E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô de boa, rapaziada, o negócio é o seguinte, mano Cês viram aí que eu tive um problema sério, onde um cara me ligou ameaçando, falando diversas coisas, onde me ofendia E de certa forma ameaçava a minha integridade física, né? Tipo, um cara me ligou falando que eu carreguei uma ex-namorada dele, ex-namorada, falando que eu carreguei essa menina no Uber E que não era pra me ter feito isso, isso gerou uma confusão por telefone muito grande E acabou de acontecer uma coisa, que não foi por telefone, foi pessoalmente Eu tava aqui em casa, quando de repente o interfone disparou de tocar, rapaziada, isso mesmo, disparou de tocar E me dei de cara com uma surpresa no portão Uma pessoa vindo aqui pra caçar confusão, caçar encrenca Eu vou mostrar pra vocês o que que aconteceu, porque eu consegui gravar tudo E vou pedir a ajuda de vocês deixando um like aqui desse vídeo E se inscrevendo no canal, quem ainda não foi inscrito Antes, eu quero dar um aviso pra vocês, muito rápido, se liga só Eu quero mostrar aqui pra vocês uma forma onde eu venho investindo meu dinheiro Que é através da Binomo Eu conheci a Binomo e acabei me tornando um binomista E eu quero que vocês se tornem também Lembrando que a Binomo é uma plataforma 100% honesta, segura e confiável Que é permitida apenas pra maiores de 18 anos Dentro da plataforma, você tem diversas informações Aonde você vai aprender a estar investindo seu dinheiro da melhor forma Além de tudo, você pode praticar usando o dinheiro demo que a plataforma disponibiliza Antes de estar utilizando o seu dinheiro real Ao estar investindo, você vai ver que tem um gráfico Onde ele ou vai terminar subindo ou vai terminar descendo E você deve prever isso pra que seu investimento tenha sucesso Não se preocupa, é muito simples Dentro da plataforma você consegue aprender tudo E ainda consegue praticar com o dinheiro demo Antes de estar investindo o dinheiro real Vou mostrar aqui pra vocês o investimento que eu acabei de fazer Aqui mesmo E foi muito top Se liga Ó rapaziada 5 dólares descendo Vamos que vamos Ai, 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 ai Agora O que nos resta É guardar o gráfico Eu tô sentindo que isso aqui vai dar bom Sério Tô sentindo Tô sentindo Que vai dar muito bom Ui, tá quase, tá quase, tá quase 7 dólares a gente vai ter de retorno Vai descer Tá descendo Tá na nossa Tá na nossa Aí ó Aí é isso Vocês viram rapaziada Que legal Nesse investimento Eu confesso que mano Eu fiquei um pouco assim Mas como eu treinei E absorvi bastante informações Que tem dentro da plataforma Foi um sucesso E por isso Eu quero indicar a Binomo pra vocês Se cadastrem Utilizando o link Que tá na descrição desse vídeo Que você vai receber benefícios exclusivos Lembrando que a Binomo É uma plataforma 100% honesta Segura e confiável Que é permitida Apenas pra maiores de 18 anos Eu me tornei o Binomista Quero que você se torne também Já vai no linkzinho aqui E bora investir com a Binomo Bom rapaziada Agora que já esclareci tudo Iniciamos aqui A abertura desse vídeo Vou mostrar pra vocês Na parte que eu fui surpreendido Dentro de casa Com essa pessoa No portão E vocês vão ver mano Como que foi isso aí Foi tipo Bem chato Foi bem ruim assim Não foi um negócio legal Então Tenho certeza aí Que muitos de vocês Vão deixar a opinião Aqui nos comentários Então Se liga só No que aconteceu Agora há pouco Minutos atrás Mano Rapaziada Meu Deus Esse cara Tá interfonando aqui Tem alguns minutos Rapaziada Já faz alguns minutos E eu nem faço ideia De quem que pode ser Eu tenho que atendê-lo Oi Oi Quem é? Oi Pode falar Sobre o que? Seu primo Seu primo É um que tava brabo Pra caramba Ah Mas eu tô de boa de confusão Não sei nem do que o cara Tava falando Entendeu Não Mas eu não tô Pra confusão Não Você sabe Que tem câmera Aí na frente O Daniel Não sei se tá tentando Fazer alguma gracinha Aí Porque Rapaz que ligou Aí tava Bravo Tá Só um pouquinho Então Beleza Ai Rapaziada Pelo jeito É encrenca Mano Vocês lembram aí Que eu recebi Uma ligação Né De um cara Que tava bravo 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 E Agora Interfone A respeito disso Mano Vou fazer o seguinte Tipo Tem segurança Aqui na rua Tem câmera Tem Mano Tipo Eu me sinto protegido Aqui Né Então Eu vou falar com ele Vou falar com ele Com receio Com medo Porém Né Eu vou pegar Vou colocar a câmera Mano Numa posição Ali Vou gravar isso E Tomara que Seja resolvido Né Rapaziada Porque Igual Eu falei aqui Mano No interfone Pra ele Eu não quero confusão E realmente Eu não quero confusão Então Bom Fazer o seguinte Vou Colocar a câmera ali Em algum ponto Algum lugar Meio estratégico E Vamos conversar Com esse cara Vamos ver O que que ele quer Mano Vamos abrir aqui Yes Posicionar a câmera ali E Vamos ver O que que ele tem Pra ele falar E aí Irmão E aí Beleza Beleza Como que se chama Meu nome É Não preciso saber meu nome Não Ô então Com essas ideias Que você tá Arrastando A ex Do meu primo Aí Levando ela Aí Pá de carro Pá Dando uma volta Mexendo com a mulher Dos outros Foi seu primo Que me ligou É Ele te ligou Aí Ele falou Que ele sabia Onde você morava Que sabia Seu telefone Não Ele sabia o telefone Porque ele me ligou Do nada Aí você ficou De conversinha Pá achando que Você é parente Ele é meu primo Fica mexendo Com a mulher Dos outros É que vocês parecem O jeito que você ficou Apertando o telefone Ali E o jeito que ele ligava É bem parecido Mas agora Fala o seguinte Que mulher Que mulher Véi Você fica mexendo Com a mulher Dos outros E eu já vou Dar o papo Pra você Mas o que que aconteceu Explica Véi Você fica Com essa paradinha De pegar a carrinha Aí Pá E ficar pegando A mulher Dos outros Na rua Levando pra dar Rolê de carro Aí Mexendo com a mulher Dos outros Aí você vai arrumar O B.O. Pra sua cabeça Você tem carro? Eu tenho Você leva alguma mulher Pra andar de vez em quando? Levo só a minha mulher Você é casado? É E aí Que triste Aí você fica mexendo Você fica mexendo Com a mulher Dos outros Pagando o solteirão Aí Ué Mas eu sou solteiro? E pau os bagulhos E aí Eu quero saber O que que aconteceu Entendeu? Você catou a mina do cara Não Eu não catei ninguém Eu tô na seco Faz três e meia meu filho Porque eu não beijo ninguém Não vem falar Que eu catei ninguém não Você catou a mina do cara Levou a mina do cara Pra dar um rolê Mas dar um rolê aonde? Do que? Ah Você fica com essa paradinha Com essas brincadeirinhas suas De ficar levando a mina aí Pra passear de carro aí Pega e fica pagando de Uber aí Você nem precisa fazer Uber não Fica esse seu canalzinho aí A ex desse seu primo aí Ele falou pra mim Que é ex-namorada É Ex-namorada E ela Tá Pera Deixa eu falar Calma Você tá aí assombrado aí Ele tá bravo porque Eu fiz Uber E ela era passageira É isso? É o cara tá bravo com você Por causa disso? Você fica fazendo gracinha aí É por isso ou não? Tá mexendo com a mulher do cara Não Eu quero entender se é isso É lógico O cara tá bravo E ele avisou você Mas você fica ligeiro Você fica ligeiro Aí já tô provando Você que nem sabe onde você mora Aconteceu algum bagulho Que você ia rapidinho Foi no Google É Google Você tá achando que só o seu Pá das ideias, né? Porque assim Eu faço o quadro lá do canal Lá de Uber lá Coloco o aplicativo lá rodando E eu não sei quem que vai entrar dentro É, mas se vocês estão falando Através do vídeo Porque viu o vídeo Então vocês devem ter visto o vídeo Essas ideias não batem não, mano Essas ideias não batem não Mas de qual que é? É solteira? É casada? É mãe de... É ex É ex Faz quanto tempo que eles terminam? Vão voltar, velho Vão voltar Ele falou pra mim que fazia seis meses Então Mas vai voltar, velho Estão quase junto aí E aí você fica querendo Fazer gracinha aí Pegando o carro aí Eles vão voltar Mexendo com... Véi, a mina é do cara, velho A mina é do cara Mas qual que é o nome dela? Véi, não te interessa Você sabe qual que é a mina que é? Ah Você sabe qual que é? Você falou que é casado, né? Ah, não sei o que Você falou que é casado E aí? Você tem uma mulher só? Tem Se você só tem uma só O problema é teu Não tem só uma Então E eu nem sei de quem que você tá falando Então você tem que falar primeiro Aí depois eu entendo Não, tem que falar o quê? Igual eu falei Eu tô na secura Faz três meses Tem que falar o quê? Você fica catando aí Carrinha aí Fazendo graça aí Mexendo com a mulher dos outros Pegou o carro e andou, né? É Você acredita? Já pensou, velho? Que loucura, né? Pegar o carro e andar Ué, fica aí com esse negocinho aí Pode ficar arrastando a mulher dos outros aí Não, arrastei a mulher de ninguém É, velho Arrastei a mulher de ninguém Você é ligeirão, né? Eu acho que é assim Não, você é ligeiro Eu acho que vocês estão enciumados Só o seu é ligeiro, né? Eu acho que vocês estão enciumados De uma coisa aí Só o seu é ligeiro Que não tem nada a ver com a paçoca, hein? Só o seu é que é ligeiro Porque vocês não têm nem A audácia de falar quem que é a menina Só vem que... É, mas você sabe que que mina que é? Você fica mexendo com a mulher Você sabe que que mina que é? Você sabe que mina que é? Você abre meu celular aqui pra você Eu te mostro mais de uma Ah, para com isso aí, velho Você sabe que mina que é? Não, que para o que é? Você sabe, velho A menina do cara, velho Você sabe que você fica mexendo com a mulher do cara É tudo sem nome A mulher não tem nome O cara não tem nome Você sabe, velho Como que é o seu nome? Não tem nome também Você também não tem nome Ninguém tem nome Ninguém é ninguém É todo mundo fantasma Você não é o ligeirão, não Porque aqui também é ligeiro, parceiro Eu tô achando que você é meu fã, mano Tô achando que você é meu fã Fica com esse seu canalzinho aí É, canalzinho, né? Fica aí com esses bagunzinhos Mexendo até sem contra um aí Eu tô achando que você E esse cara é fã Aham, fã, é E se você me falar seu nome O nome dele Eu mando um salve no vídeo pra vocês Eu juro Se liga, velho Se liga, velho Se liga Você tem que me falar uma coisa que faz sentido, amiga Você tem que prestar atenção Você tem que prestar atenção nas mulheres que você mexe, velho Nas mulheres Você tem que prestar atenção nas mulheres que você mexe, velho Aí você falou a minha língua no plural Nas mulheres Mas aí Não, então você tá achando com cara de palhaço Ah, mano Fica aí tirando uma, levando um pato Eu acho que você Não, você tá de sorriso, então Eu acho que você passar um batom Vai ficar engraçado Ah, então tá Eu acho Então você tá tirando o sarrinho, então Você tá achando? Então eu sou sarrista O que eu tô falando pra você aqui é friagem É piada, né? Piada Porque, tipo, ninguém tem nome Vem aqui do nada Você acha que eu tenho medo, você? Você acha que eu tenho medo do seu primo? Você acha que você é o pico, então? Para Não, você acha que você é o bonzão Não, só acho que assim Não, falei que você queria vir trocar ideia com você de boa Eu tô trocando, então porque você tá estufando o peitinho Não, tô dando papo pra você, velho Tô dando papo pra você Já pra você ficar ligeiro Pra você ficar ligeiro com as suas ideias Só vim aqui trocar ideia de boa Você quer que eu entre Você quer que eu entre em estado de vegetação Não posso Eu não posso chegar perto Ou eu ou qualquer outro cara aí Você tá achando Não, eu venho aqui trocar ideia com você de boa Fala, não, não quero confusão, pai Você fica tirando o sarrinho da minha cara, velho Porque tá sendo engraçado O bonde do sem nome Ninguém tem coragem de falar o nome de ninguém Você é tão macho Coisa acontece aí, pá, não sei o que Você fica mexendo com a minha Só que aí não adianta nada Vocês é o sem nome Mas sua cara tá filmada Falei pra você que tem câmera aqui na frente O número dele tá salvo Ele falou, não vai ter meu número Qualquer coisa você vai atrás de nós Eu acho que é de família Eu vim aqui só pra dar o papo no seu, demorou Olha lá, tica, é de família Ninguém deixa nem falar Eu só vim trocar ideia de você Cara, minha vida vai seguir normal Agora se você pegasse e mostrasse O que você tá querendo dizer Mas você não tá querendo mostrar nada Eu acho que assim Eu acho que você tá querendo Só vim dar o papo no seu, demorou Você quer dar uma volta comigo de Porsche? Tô de boa, rapaz Demorou, só vim dar o papo no seu, demorou? Fica de boa aí, demorou? Tô saindo fora aí Fica ligeiro, tá? Vou começar o jejum, hein? Vou ficar até os 50 sem conversar com ele Porque você, o vulgo sem nome apareceu aí Demorou, pai Vai lá, vai lá Tchau, tchau, tchau E manda um beijo lá pro seu primo, tá? Fala que é um amor de pessoa Vê se pode uma coisa desse, mano Tá louco, tio Tá doido, hein? É, rapaziada, vocês tão vendo? Não tem medo dessa turma não, rapaziada Chega Vem conversar comigo Não tem coragem nem de falar O próprio nome Então, mano Dá pra ver na cara Que é a pessoa, assim Querendo se aparecer Pessoa querendo chamar atenção Pessoa querendo incomodar Então, mano Eu tô bem em paz E vou falar a verdade pra vocês Não tenho medo não, mano Até porque eu sei aonde eu piso E antes de eu ter contato com qualquer mulher Eu pergunto pra um monte de gente Se conhece, não conhece Então, mano Essa história tá furada E a casa desses caras vai cair, mano Que eu vou descobrir isso aí Eu vou tentar entender O real motivo De tá me perseguindo De tá me ligando E tá vindo aqui no portão Vocês vão ver, mano Eu vou dar um jeito nisso, rapaziada Agora, mano Já tô meio de saco cheio Vou encerrar esse vídeo por aqui Vocês deixam o like Se inscreve aqui no canal E é isso Vamos nessa Muito obrigado, todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui Tchau